Nesse ginásio onde nós temos 99,9% de espanhóis, até me surpreende tantas bandeiras brasileiras. Aqui, me disseram ontem que o Barcelona é uma das maiores concentrações de brasileiros, se não me engano há 35 mil brasileiros, se não estão em danado. Eu acho que a única diferença que nós temos da final é justamente essa que eu disse. É o maior número de torcedores, uma pressão muito grande, coisa que em Hong Kong nós não tivemos. Claro, a média de idade em Hong Kong da nossa seleção era maior, com isso a experiência em jogos internacionais, em jogos de grande clube também era maior. Eu acredito que o jogador vá sentir um pouco pela sua juventude na maioria dos nossos jogadores. Agora são jogadores acostumados à decisão, coisa que situação essa que a Espanha não é. A Espanha nunca chegou a uma decisão de Mundial, eu conversei com o treinador deles ontem, e pelos jornais também era a mesma, a voz era uma só. Era que eles já tinham, o objetivo deles era de chegar ao Mundial, à final do Mundial. E eles chegaram. Agora, vamos ver até onde vai essa humildade deles de simplesmente, não, chegamos, nosso objetivo está feito, e agora o que ia acontecer é lucro. Eu não acredito. Eu acredito que eles, joguei aqui um ano, eles são muito orgulhosos nesse tipo de coisa, são muito patriotas nesse tipo de situação. Então eu acredito que eles vão tentar vencer o Brasil de qualquer maneira, porque será um feito inédito e de repente será a única vez ou a única chance que eles têm em grande tamanho, porque tem a torcida a seu favor, a sua equipe está muito bem treinada, não está jogando um futsal vislumbrante, mas está muito bem treinada. Espero que hoje não dê nada certo para eles e que a nossa equipe encontre, como tem encontrado nos jogos principais, o nosso jogo. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. A torcida brasileira em grande número presente aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E um detalhe muito importante, você amigo do futsal, deve ter percebido, todos os jogadores da seleção brasileira cantaram o hino. Agora o hino da Espanha. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. E aí o hino nacional aqui no Palau-São Jorge, em Barcelona. O Brasil deve iniciar com o Sair Vander, Manuel Tobias, Clóvis, Sandrinho aqui pela direita, Márcio. E o Brasil deve iniciar com Serginho, Manuel Tobias, Fininho, Danilo e Choco. Esta foto pode ser histórica, pentacampeão mundial, hein? A Espanha deve ter Jesus, Vicentim, Pato, Lorente e Ferreira. Aí todo o elenco da seleção brasileira. Aí a seleção da Espanha. Muito vibrante também, com muita confiança. Aliás, todos aqui na Espanha. E daí, professor Ricardo Lucena, você acredita que sendo o mesmo estilo de jogo, vai se tornar mais fácil ou mais difícil para o Brasil? Eu entendo que daí é um jogo mais familiar ao que o Brasil bem acostumado a jogar, né? Até porque eu vejo a Espanha com um jogo muito burocrático, está certo? Frágil na marcação de retorno, até porque uma equipe que roda muito e não tiver boa concentração na marcação, consequentemente ela fragiliza as infiltrações. Eu vejo com uma certa... com certo otimismo essas deficiências, né? E entendo que pela característica do jogo do brasileiro, se ele tiver paciência e souber trabalhar o jogo esperando o melhor momento, consequentemente os espaços surgirão naturalmente. Até porque são duas escolas que têm a mesma linha. Até porque nós vemos aí na Espanha uma grande influência de jogadores brasileiros. E vocês viram os dois treinadores, o Tacão e o Lozano se abraçando, são grandes amigos. E depois o Vander e o Vicentin, os dois capitães. Aí a arbitragem ficou a cargo, ou ficará a cargo do chinês, Ziz Hongli. E do Belga, Perri e Gaultier. Aí o Vander e o Vicentin. O Vander já vai ganhar no Tóxito, tá vendo? Vamos lá, jogou a moeda. Não falei? O Vander não ganhou, não? O Vicentin acabou ganhando. E a expectativa é grande. Realmente, esta equipe que eu falei, o Brasil, o professor Ricardo Lucena, o Tacão, manteve a mesma equipe que vem começando, ou que vinha começando em outras partidas. Isto mostra que esta equipe realmente é a titular do Tacão, né? É, sem dúvida alguma. Ao longo da competição, salvo no início, ele vem formando com Serginho, Danilo, Manuel, Fininho e Choco. Teoricamente, na visão dele como treinador e é de total direito, é aquela que melhor representa a qualidade técnica e o conjunto do futsal brasileiro. Então eu espero que esta formação encontre o seu melhor jogo a partir de uma marcação forte, pegada em todos os espaços possíveis, até porque 40x20, como as equipes bem preparadas fisicamente, se torna 10x10. Então eu entendo que esta concepção de ataca e de repente vem para marcar, isso aí é a escola tradicional da dimensão de 40x20. mais duas equipes bem preparadas, como se encontra o Brasil e Espanha, consequentemente, abre espaço com uma marcação forte por todos os espaços de jogo.